Quando eu me encontrava preso Na cela de uma cadeia Foi que eu vi pela primeira vez As tais fotografias Em que apareces inteira Porém lá não estavas nua E sim coberta de nuvens Terra Terra Por mais distante O erro de navegante Quem jamais te esqueceria Eu me lembro muito de uma frase que o Rogério me disse Rogério Duarte Logo quando eu fui solto O Rogério um dia me disse Quando a gente é preso É preso para sempre Ele já tinha sido preso E eu às vezes sinto isso Narciso em Férias é um filme que fala Do período que o Caetano Veloso ficou preso Pela ditadura militar em 1968 Ele ficou Passou por várias prisões E ficou um tempão sem saber Por que ele estava sendo preso E ele relata em detalhes Tudo que aconteceu com ele No período dessa prisão Esse filme Ele parte de um desejo Do Caetano De lançar como um livro a parte O capítulo Do livro Verdade Tropical Chamado justamente Narciso em Férias Perdão Capítulo chamado justamente Narciso em Férias Como um livro a parte E a partir desse desejo A Paula Lavine Mulher do Caetano e produtora dele Procura primeiro o Renato Para também fazer Um projeto audiovisual Um documentário Sobre esse período E Renato gentilmente me convida Também é um filme Que também é muito impactado Pela descoberta De relatórios da ditadura militar Sobre a prisão de Caetano e Gil Que foram descobertos Por um pesquisador aí Do Rio de Janeiro Chamado Lucas Pedretti Então Esses dois Essas duas Dois fatos Assim o O desejo de De voltar ao tema E lançar o livro É Com o capítulo Narciso em Férias E a descoberta Dos relatórios Motivam O convite Da Paula Para a gente Transformar isso Num projeto audiovisual Que acabou se tornando Narciso em Férias Porque eu Veja bem Eu fui tirado De meu apartamento De minha casa De minha vida E fui levado Por um caminho Absurdo Que começa Uma viagem grande De São Paulo Ao Rio Que eu não esperava Depois uma parada Na Polícia Federal Uma longa parada No quartel No quartel Principal Do exército No Rio de Janeiro Onde assistiu O jantar do general Depois Sou jogado Numa solitária É um tema que Nunca é falado Debatido Suficientemente Eu acho É um passado Recente Do Brasil Que ainda Está muito vivo No país Infelizmente E que Precisa Ser esmiuçado A gente precisa Jogar um holofoto Sobre isso A prisão Do Caetano Apesar dele ter escrito Na verdade Topical Sobre ela Ainda é um episódio Que muito pouca gente Conhece Acho que O documentário Ajuda a jogar luz Sobre isso E o fato De ele ter repercutido E chegado a muita gente Ajudou A mostrar um pouco A perseguição Da ditadura Aos artistas E acho que A prisão Do Caetano E do Gil É uma prisão Que revela muito E esses relatórios Também revelam muito Sobre Todo O absurdo Da ditadura A brutalidade Claro O arbítrio Mas também Muito do absurdo E do ridículo Da ditadura Da perseguição Ao Caetano E os artistas Eu acho Que a gente Não fez Esse filme Para Falar Do Bolsonaro Ou se contrapor Ao Bolsonaro Mas acho Que o Caetano Falou isso Em uma entrevista De uma forma Muito feliz Acho que assim Isso que a gente Está vivendo hoje Torna Esse filme E essa conversa Muito oportuna Nesse momento Em que Há um presidente Que obviamente Desejaria A volta de um período Autoritário Um presidente Que elogia Ditadores Torturadores Então Isso torna o filme Mais oportuno E esse foi um filme Que foi A gente filmou A entrevista Com o Caetano Poucos dias Antes do segundo turno Das eleições De 2018 Então Embora a gente Não fale Diretamente Das eleições Do Bolsonaro Eu acho Eu acho que esse clima É pelo fato De ele se tratar De uma história Pessoal O Caetano Conta uma coisa Que aconteceu Com ele E ele viveu E está documentada É um fato É inquestionável O que aconteceu Ali com o Caetano Ele foi tirado De casa Junto com Gilberto Gil Por agentes Da Polícia Federal Apaisana Levaram ele Para o Rio de Janeiro Colocaram ele Numa solitária Ele passou Um tempo grande Numa solitária Uma semana Depois ele foi Mudando de quartel E durante todo Esse período Até ele ir Para o quartel Dos paraquedistas Ele não sabia Por que ele Estava sendo preso Não houve Um mandato De prisão Um mandato De prisão Para tirar ele De casa Foi praticamente Um sequestro A ditadura militar Fazia isso Com as pessoas Tirava as pessoas De casa Da forma mais Arbitrária possível Sem Ter um mandado Sem ter nada Sem ter um julgamento Sem ter um processo Contra aquela pessoa Era de um arbítrio Que eu acho que Não tem como Uma pessoa Ser a favor disso Hoje em dia E na época também Eu acho inadmissível Você dar ao Estado Esse poder De tirar alguém de casa Sem dar satisfação Para ninguém Sumir com essa pessoa Então esse filme Parte de uma história Pessoal do Caetano Que é amplamente Lembrada por ele O Caetano tem Uma memória prodigiosa Ele vai contando Em detalhes O que aconteceu com ele E a gente escolhe Ali um formato Minimalista Para contar essa história Que tenta Potencializar Potencializar cada palavra Uma pessoa contando o que aconteceu com ele Não é uma pessoa Não é uma pessoa analisando A conjuntura do Brasil Na ditadura militar O que aconteceu Uma opinião É um relato em primeira pessoa Do Caetano E isso tem uma força inquestionável Eu acho que parte considerável do filme Reside nisso O Renato e eu Nos três filmes que a gente fez junto A gente teve muita influência De um grande documentarista brasileiro Chamado Eduardo Coutinho Também do João Moreira Salles Outro grande documentarista Que acabou se tornando Coprodutor desse filme E que A partir desses encontros E contatos com ele A gente teve Uma noção muito clara Do que a gente quer Como documentário É transmitir uma experiência Não é necessariamente Passar uma informação didaticamente Não é fazer jornalismo documentário Mas é transmitir uma experiência Nesse caso específico A gente fez uma aposta De um mergulho Muito profundo e denso Na experiência do Caetano na prisão Acordei algumas noites Ouvindo gritos De pessoas sendo torturadas Gritos e também os comentários De quem estava torturando E as recomendações As ordens que apareciam E eu ficava apavorado E poucos colegas de xadrez Acordavam, mas alguns sim E a gente falava sobre isso Em voz baixa Durante o dia Acho que é algo que o João Moreira Salles Ensinou pra gente também Que é uma frase que ele citou De um cineasta brasileiro Chamado Alberto Cavalcanti Que ele dizia assim Se você quer fazer Um documentário Sobre o Correio Na verdade faça um documentário Sobre uma carta Porque você não vai dar conta De falar dos Correios Mas se você jogar a luz Sobre uma carta A história de uma carta Trajetória de uma carta A relação entre as pessoas Que mandaram uma carta Você vai iluminar os Correios De alguma forma Então a partir da experiência Muito particular Muito íntima E muito intensa do Caetano A gente acaba também Desvendando um pouco Do que foi Esse arbítrio E essa insanidade Da ditadura brasileira Esse processo que a gente levou Para esse filme De provocar uma experiência De convidar o espectador De certa forma A vivenciar tudo Que o Caetano está falando Ele começa na pesquisa E se estabelece De forma mais forte Na entrevista Porque a maneira Como você vai perguntar As coisas Como você vai conduzir A conversa Como você vai ouvir O que a pessoa está Te dizendo ali na entrevista É muito importante também Em nenhum momento A gente fazia perguntas ali Que a gente Tentava colocar A nossa visão dos fatos A nossa opinião Tentando trazer o assunto Para hoje Tentando buscar Uma opinião do Caetano O que a gente buscou ali Foi tentar Fazer com que o Caetano Entrasse de certa forma Num fluxo de consciência Em que ele fosse narrando Ele respeitasse as pausas dele Os silêncios dele A maneira dele narrar Que muitas vezes É uma maneira Com muitos parênteses Muito hiperlink Ele começa falando De um assunto Ele vai lembrando de outro Ele volta para aquele assunto Então tem uma maneira De ele produzir Um arco narrativo dele ali Que quando eu falo Arco narrativo Não é o arco narrativo De Corteira É o raciocínio dele Na cabeça dele Que a gente respeitou E essa dinâmica Que a gente também Aprendeu muito Vendo os documentários Do Eduardo Coutinho Essa dinâmica de conversa Em que é muito importante Você ficar olho no olho Com a pessoa Que você está entrevistando E saber como perguntar O que perguntar Entender que tudo Que está sendo gravado ali Na entrevista É importante Não só o que a pessoa Está dizendo Mas o que a pessoa Está gesticulando O que ela está fazendo Uma pergunta Que você faz No meio de uma resposta É importante Para às vezes Ele mudar uma opinião E isso Provocar uma cena Isso criado Uma cena ali Espontânea no momento Que acontece naquele momento Por causa de uma pergunta Como na cena Por exemplo Que o Caetano Recebe a revista Manchete Que fez ele Que ele leu Na prisão Fazia 50 anos Que ele não lia Aquela revista Que tem as fotos Do planeta Terra Que depois de 10 anos Inspirou ele A fazer a canção Terra E o fato De ele receber Aquela revista Naquele momento Produz uma cena Então toda entrevista Pensada Nesse sentido De que as perguntas Vão desencadear Uma resposta De tal maneira E que essa resposta Você tem que estar atento Com o entrevistador Para interagir Com essa Com essa resposta Sem interromper O fluxo de consciência Sem interromper O jeito da pessoa Responder Mas também Interagindo De maneiras Importantes Em momentos importantes Para aquilo Gerar uma cena É claro que não é Um método infalível É lógico que é Um improviso O tempo todo E com isso Tem a graça Do documentário Que é Ele está vivo O tempo todo Ele não ser Um roteiro pronto Que é só representado Ali na hora Ele tem uma certa Espontaneidade Ele tem uma certa Invenção O tempo todo E Essa entrevista Possibilita Que Teja alguma coisa Viva ali Acontecendo Que só aconteceu Naquele momento E que não vai acontecer De novo Dedé trouxe A manchete Que tinha O fato de ser fotos Que tinha as primeiras fotos Da Terra Tiradas de fora Tiradas do espaço sideral Era essa aqui Quando eu entreguei A revista para ele Fiquei vendo ele Reagir A revista E tem um momento Que ele Depois de receber a revista Faz um silêncio E é um silêncio Que Como eu disse A entrevista toda Ela é Como se fosse Um jogo de esgrima Que você está O tempo inteiro Tentando entender Qual é o movimento Ideal para o filme E quando ele faz Esse silêncio Eu sei que aquele silêncio É bom para o filme Mas ao mesmo tempo Eu sei que ele Está em um movimento De fraqueza E eu fico Dividido ali Se eu interrompo Esse silêncio Se eu deixo ele Sair sozinho Desse silêncio E é uma É uma É uma Elaboração ali Enquanto um entrevistador De documentário Que é uma elaboração Importante ali Os silêncios São muito importantes Nas entrevistas Para documentário E aquele momento ali Foi muito emocionante Para mim Porque eu tive que Eu estava muito emocionado Com a reação dele Mas ao mesmo tempo Eu tinha que me distanciar Um pouco daquilo Para entender O que era bom para o filme E Eu acabei interrompendo O silêncio dele Eu acho que não deveria Ter interrompido Mas acabei interrompendo A gente nunca vai saber Como é que ele ia sair Sozinho daquela situação Mas foi um momento Que eu fiquei Emocionado E dividido É Dentro dessa Entrevista Que Você tem que entender Tudo o que está acontecendo Ali Para Para que a cena Da entrevista Seja boa para o filme Então isso Deu uma virada Por exemplo Dormir Para mim É uma coisa muito difícil Era E é Eu Eu reajo ao sono Não quero Lá eu dormia Eu dormia Acho que a gente fez Umas seis horas De entrevista E era E foi um processo interessante Porque a gente fez Essa entrevista Com o Caetano Que foi feita ali Na Cidade das Artes Na Barra da Tijuca Num cinema abandonado Uma obra faraônica Que não foi terminada E que possivelmente Nunca vai ser terminada E E é um ambiente Que remete Um pouco Até poeticamente Ao cinza De uma prisão Mas não é uma prisão E quando a gente Fez essa entrevista Nossa ideia Era fazer Uma entrevista Com o Caetano Outro dia Marcar uma entrevista Com o Gilberto Gil Talvez uma entrevista Com o Perfeito Fortuna Que ficou preso Com o Caetano Em algum momento E tentar Encontrar Alguém Que Algum militar Que foi preso Que foi Que participou Que foi carcereiro Ou que participou De algum momento Dessas prisões Quando a gente Gravou Essa primeira entrevista Com o Caetano Eu tive Uma sensação De que o filme Estava todo ali Que o filme Ia ser Mais forte Mais original Se ele Trouxesse Só a entrevista Com o Caetano Se a gente Porque a entrevista Foi tão forte Tão completa O Caetano Tem uma memória Tão Impressionantemente Potente E ele Tem uma maneira Tão cinematográfica De narrar As coisas Que na minha cabeça Tudo estava ali E qualquer coisa Que a gente botasse Ia transformar Aquilo Numa reportagem Colocar outras entrevistas Colocar trilha sonora Colocar imagem De arquivo Colocar outras coisas Ia transformando Aquilo Numa reportagem Que era uma coisa Que a gente queria Fugir um pouco A gente queria buscar Uma linguagem cinematográfica Para o filme E insistir bastante Para que Só a entrevista Do Caetano Fosse o filme E Aí a gente montou Um copião Que é um primeiro corte Do filme Que sei lá Tinha quase Dois horas E começou a ver Esse copião Juntos E em algum momento As pessoas entenderam Que A força desse filme Estava no relato Do Caetano E qualquer coisa Que a gente colocasse Extra ali Ia drenar Essa força De alguma maneira E as músicas O negócio Com essas músicas Que tocavam no rádio Eu fui fazendo E também a aparição De baratas Eu consegui matar uma Ter coragem De matar uma Significava que Ia ter uma coisa difícil Mas que eu ia Ia conseguir Superar E aí As músicas no rádio Podiam Ir melhorando isso Entendeu Eu fazer uma conta Eu terminei Adivinhando Que ia ter Interrogatório E depois Terminei adivinhando Que eu ia ser solto E adivinhei Eu ia Medindo Dias As horas Lugares Através de quantas vezes Tal ou tal música tocava Entendeu E cheguei a uma precisão absurda Eu me dizia claramente No dia tal Vai ser de tarde Cedo Na hora do almoço Eu vou estar Botando O garfo na boca Com o bocado De comida E vai chegar A ordem De soltura Foi uma Uma sugestão Muito feliz Da Paula Lavini De a gente filmar lá Ela já tinha Filmado lá Em outra Em uma ocasião E a gente Tinha falado Que a gente não queria Fazer na casa Do Caetano E ela se lembrou Desse espaço Na cidade da Zax E foi muito feliz Por remeter A prisão Como o Renato falou E por ter muito a ver Com a proposta Minimalista Do filme E acho que Me parece curioso Que aquilo fosse Um cinema Também Porque eu tenho A sensação Um pouco Que a fala Do Caetano É muito cinematográfica Você vê as imagens E ter aquele espaço Ele convida O espectador A preencher A fala do Caetano Com imagens Também Eu acho Eu não sou Daquelas pessoas Que falam assim Ah, eu fiz o filme Ah, o filme Foi sucesso Mas eu nunca Estava prevendo Esse sucesso E tal Foi uma surpresa É claro que Quando eu faço Um filme Eu fico torcendo E fico imaginando Como é que é o filme Fazendo sucesso Eu acompanho Eu gosto Gosto de acompanhar Gosto de ver as pessoas Reagindo A gente foi ambicioso Descrevendo o Festival De Veneza A gente foi selecionado Para o Festival De Veneza Que é um dos principais Festivais de cinema Do mundo Depois o filme Foi para o IDFA Que é um também Talvez o principal Festival de documentário Do mundo Isso quer dizer Que mesmo Em um momento Em que Um ataque Tão forte Do governo Contra a cultura Contra o cinema É um Um desmoronamento Ali do Do apoio A produção De filmes Também a memória De filmes Da Cinemateca Que apesar disso tudo A produção brasileira Consiga Ainda mostrar Uma força Ande em frente E não olhe para trás Aí eu fiquei Com medo E fui andando E aí pensei Que eles iam atirar Ou seja É um filme De um grande artista brasileiro De uma Sobre a história Um período histórico No Brasil Muito importante E que chegou A muita gente lá fora Assim como chegou Aqui também Pelo streaming Pelo Globo Play O que me deixa feliz Acho que o Renato também É que esse filme Tenha rodado o mundo Tenha gerado debates Tenha virado assunto Aqui no Brasil Assunto cultural E assunto político Eu acho que documentário Já é Já é Já tem uma certa restrição De acesso Normalmente Ou de interesse É uma área do cinema Que tem Menos interesse Do que Ficção Do que As grandes blockbusters E tal Tem documentário Em primeira pessoa Tem documentário Como o nosso Que é um artista Falando Tem um documentário Sobre a Libelu Que são várias pessoas Dando depoimento Sobre um movimento Político Que aconteceu Ali na década de 70 São vários formatos Diferentes Vários temas Diferentes Várias maneiras Diferentes De fazer documentário E eu acho Que isso é um pouco Do retrato Do documentário brasileiro Que apesar de atrair Menos Interesse de público Naturalmente Acho que a natureza Do documentário É um pouco essa Ser uma espécie De Ser um caminho Até pelo fato De atrair menos público Ser um caminho De experimentação Maior De linguagem Do que A ficção Eu acho Que o documentário Brasileiro Nos últimos 20 anos Pelo menos Evoluiu Muito 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 Se tornou Absurdamente Respeitado Lá fora Tem um prestígio Enorme A gente Vê O tamanho Que Eduardo Coutinho Tem lá fora Que os filmes Do João Moreira Salles Tem lá fora Também A importância Que alguns Outros documentaristas Têm E a gente Vê O documentário Sendo Esse laboratório Constante De Pensar formatos De pensar Maneiras Diferentes De você Contar Uma história Complementando Renato Sim Quer dizer Acho que existe Uma Uma resistência Vamos dizer assim Histórica Uma dificuldade De acesso Histórica Do documentário Brasileiro Chegar ao público Eu tenho a sensação Que Isso Tem melhorado Nos últimos tempos Apesar De tudo isso Que eu falei Do governo Não está Combatendo Muito A produção No Brasil Mas eu acho Que o streaming Tornou Os documentários Acessíveis A mais gente Eu tenho a sensação Que a gente fez Juntos Renato e eu Por exemplo Um documentário Muito bem sucedido Chamado Uma Noite 67 Que teve Um excelente público No cinema De 80 mil Espectadores Agora no Caetano A gente estreou Diretamente no streaming Até foi uma decisão Que a pandemia Facilitou De alguma forma Ou seja Muito pouca gente Está indo ao cinema Os cinemas estão Acho que talvez Na época do lançamento Muitos estavam fechados Ainda mesmo E a decisão De Lançá-lo no streaming Fez com que ele chegasse A muito mais gente Muito mais rapidamente Do que Uma Noite 67 Na época do lançamento Então Eu tenho esperança De que Bom Que o cinema A sala de cinema Se reabra Com a melhora Da pandemia E que ele volte A ser um espaço Privilegiado Para lançar os filmes Mas que nessa Nessa outra janela Do streaming Os documentários Em geral Os documentários brasileiros Em particular Encontrem uma casa E que eles consigam Chegar mais gente Ninguém supõe a morena Dentro da estrela azulada Na vertigem do cinema Mando um abraço pra ti Pequenina Como se eu fosse O saudoso poeta E fosses a Paraíba Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Eu estou apaixonado Por uma menina Terra Signo de elemento Terra Do mar se diz Terra à vista Terra para o pé Firmeza Terra para a mão Carícia Outros astros Lhe são guia Terra Terra Por mais distante O errante navegante Quem jamais Te esqueceria Eu sou um leão de fogo Sem ti me consumiria A mim mesmo eternamente E de nada valeria Acontecer Acontecer De eu ser gente E gente É outra alegria Diferente das estrelas Terra 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 Legenda Adriana Zanotto